Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e agora nós estaremos fazendo esse cartaz, utilizando para isso o aparelho celular. Eu fiz um cartaz semelhante a esse lá no CorelDRAW, também no Photoshop, e vocês pediram para que eu ensinasse a fazer utilizando o celular. Pois bem, então, atendendo ao seu pedido, vamos estar fazendo esse cartaz aqui hoje, tá? Então, para começar, você vai utilizar o fotoeditor. Se você não tem o fotoeditor, você vem aqui na Play Store e você baixa e instala o seu fotoeditor aqui. Basta você digitar aqui fotoeditor, ok? E vai aparecer aqui, você vem aqui e instalar. Como o meu já está instalado, vai aparecer abrir, mas você instala o seu aí. Pronto, após instalar, nós voltaremos aqui para a tela inicial, onde nós estaremos fazendo o cartaz e vai aparecer. Basta você abrir. Na minha opinião, pessoal, você quer saber, esse é o melhor editor para você criar cartaz no celular ou fotoeditor. Ele é melhor, você vai aqui criar novo. Por que ele é melhor? Porque nesse aplicativo eu posso fazer, aumentar a resolução aqui, de 72 para 300 dpi. E então, ir mudar aqui para centímetros ou para milímetros. E eu posso colocar aqui centímetros, por exemplo, e criar um panfleto aqui 10 por 10 para impressão. 20 por 20 para impressão. É o único que eu conheço. É Android, né? No Android é o único que eu conheço que pode fazer impressão, tá? Ele coloca 20 centímetros por 20 centímetros. Aqui, coloca a resolução 300 dpi e ele salva em PDF. Por ele salvar em PDF, então você pode, então, estar criando tranquilamente arte para impressão. Porque ele vai salvar em 300 dpi, em altíssima resolução. Tá bom? Então, é isso aí. Mas hoje nós não vamos fazer nenhuma arte para a internet, para impressão. Então, eu vou voltar para pixels e vou voltar aqui para 72, porque eu vou fazer para o Instagram, para o Facebook e o WhatsApp. Vou colocar aqui 1200, na largura. A altura também é 1200. Pode seguir esse padrão aqui, vai dar certinho. Tá 1200 por 1200 pixels. Resolução 72 dpi. Fique em OK. E esse que não vou imprimir, nessa configuração, não serve para imprimir, tá? Anota aí, para você não esquecer isso. Vai imprimir na primeira configuração que eu mostrei. 300 dpi e no modo de centímetro. OK? Então, é isso aqui. Pronto. Agora, vamos importar as imagens. Vou aqui em texto e imagem. Vamos aqui na opção de imagem aqui. Selecionar a imagem da galeria, do seletor interno. E vamos pegar o background, que é esse aqui. Aqui, ó. Você ativa essa opção na letra A, para mudar para S. Clica aqui. Escolha esse retângulo. Aí, você ajusta ele aqui, para você cortar a parte da imagem. Vou cortar essa parte de cima aqui, para adicionar uma opacidade aqui nessa parte superior. Tá? Então, ele está com uma opacidade ali. Como é que essa opacidade aparece? Você vem aqui nessa opção. E aqui, você vai ter a opção de difusão, que é a dureza. Você coloca aqui, ó. Nessa posição, mais ou menos. 30. E dá um aplicar. Ela vai ficar com um pouquinho transparente a borda. Mas somente a borda, tá? Essa transparência aqui, ó. Que ela está no meio aqui, não pode. Então, isso aqui é porque ela herdou a última configuração que eu usei naquele cartaz que eu fiz de teste. Então, eu venho aqui e mudo aqui. E vou ativar a opacidade dela e vou zerar aqui, ó. Ok? Pronto. Aí, vai ficar desse jeito, ó. A transparência é só aqui em cima que eu quero. Vamos aqui em duplicar a imagem. Ok? Vou arrastar para cima. Volto aqui no menu. Clico aqui agora em virar vertical. Desço ela aqui até eu fazer o encaixe perfeito. Pronto. Encaixou. Criou esse efeito. Vamos aqui em mesclar. Clico em aplicar. Pronto. Eram duas imagens. Agora é apenas uma. Porque eu mesclei elas. Agora vamos buscar as demais imagens. Vou aqui em texto imagem. Vou aqui. Em seguida, vem seletor interno de imagem. E agora vamos escolher a foto aqui desse pessoal da multidão. Vou aplicar o desfoque na parte inferior. Então, clico aqui. Aqui agora nessa opção. Uma coisa legal. Você pode clicar aqui e escolher elipse ou oval. Vou pegar o oval. E com isso eu consigo fazer uma vinheta, pessoal. Cri uma vinheta aqui. Tá? Pronto. Que legal. Aplico. Olha a vinheta ali funcionando. Né? Pronto. Agora eu venho aqui, ó. Clico em modo de mesclagem. E eu vou colocar em sobrepor. Aí você coloca alguma que servir para o seu projeto. Então, meu projeto aqui é sobrepor. Vou aumentar para ela aparecer um pouco mais aqui. Pronto. Olha lá. Coloquei. Se você quiser adicionar uma opacidade para ela ficar mais transparente um pouco ali, você clica aqui. Clica em opacidade. E você diminui aqui, ó. Ela vai ficar mais opaca. Mais transparente. Tá vendo? Vai aparecer pouco. Pronto. Vou bloquear. Clicando nela aqui, ó. Ativo cadeado. Que ela vai bloquear. E depois eu... Tá vendo? Eu não consigo mexer ela. Por isso eu deixo bloqueada. Então, agora vamos buscar as demais imagens aqui. Vamos lá aqui nessa opção. Eletor interno de imagem. E vamos pegar agora a imagem que a gente está colocando lá em cima. Então, deixa eu selecioná-la. Essa aqui. Ela está demorando. Pois é, uma imagem em alta resolução. Aí ela demora. Clica aqui. Aí agora eu vou aqui nas formas e eu coloco essa forma retângulo. Aí eu vou cortar aqui, ó. Aí eu passo até ali cortando. E aqui a difusão para essa imagem eu tenho que colocar bem alto. Porque a imagem em alta resolução, né? Aplica. Aplica aqui. Coloca ali em cima. Pronto. Agora eu venho aqui no modo de mesclagem e eu coloco aqui em tela, tá? Tela não. Divisão. Porque aqui não tem tela. Divisão. É como se fosse o Photoshop aqui. E eu já vou bloqueando todas as camadas, tá? Vai fazendo e vai bloqueando para depois elas não ficarem saindo do lugar. Ok? E vamos então agora pegar outra imagem que eu vou escolher. Vamos pegar uma imagem que vai ficar para me escurecer o fundo lá. Então, se eu pegar essa aqui. Vou aplicar. Aí eu vou colocar essa imagem por trás de todo mundo aqui. Cobrindo tudo lá, ó. Para escurecer o fundo da arte, tá? Eu posso... Aqui, a transformação dela está em modo proporcional, tá? Se eu quiser trabalhar com o modo desproporcional, basta eu tirar a proporção dela. Mas eu vou... Eu vou trazê-la só até aqui, porque eu só preciso dela mais ou menos até aqui. Eu não quero que ela vá. Eu não quero que ela cubra aquela parte ali em cima, não. Eu quero ela só até aqui, tá? Beleza. Então, uma vez que eu coloco ela aí, eu vou estar no modo de mesclagem e vou sobrepor. Vou colocar um sobrepor. E vou voltar no editor aqui para cortar um pedacinho dela aqui, ó. Deixar meio transparente aqui em cima. Né? Então... Vamos aqui. Está cortando embaixo. Eu quero que corte lá em cima, tá? Para não ficar aparecendo a borda lá. Ah, eu vou escurecer logo. Eu vou logo bloquear isso aqui. Pronto. Já busca a próxima imagem. Ok? Então... Agora a próxima que nós vamos colocar vai ser as fotos das pessoas. Seleciono. E aqui eu já corto ela aqui, ó. Está aplicando já o desfoque. Quando eu corto aqui, ela já vai aplicar o desfoque. Só que tem que ser nesta opção daqui. Que é essa opção aqui que tem o desfoque, tá? Onde tem a letra S. Clica aqui, ó. E aumentar o desfoque dela aqui. Deixa mais ou menos aqui. Aplica. Pode cortar mais. E aplica. Essa imagem eu vou deixar de plano de fundo lá. De plano de fundo, tá? Deixar bem no cantinho ali, assim, mais ou menos. E... Primeiro eu vou colocar um modo de mesclagem. E aí você pode escolher... Esse efeito aqui. Então eu vou deixar o de divisão que fica mais suave, né? O sobrepor fica muito forte. E vamos duplicar essa camada da foto, tá? Vem aqui na opção. Duplicar. E aí eu vou diminuir. E vou colocar ela aqui, ó. Mais ou menos nessa posição. De maneira que não cubra o rosto. Só que eu vou vir aqui agora. No modo de mesclagem eu vou colocar paranormal. E opacidade eu removo opacidade. Pronto. Vai ficar essa foto aqui que é onde nós vamos colocar o nome das pessoas. Pronto. Agora vamos buscar os elementos que vão ficar aqui. Vamos lá. Opção de imagem. Percei uma imagem aqui. Bom. Aqui eu vou escolher essa imagem. Pronto. Eu vou ter que aplicar uma opacidade nela ali, né? Então. Pra aplicar a opacidade. Eu já escolho ela aqui. Nessa opção da letra A. E a opacidade eu vou colocar. Lá na parte superior. Assim. Fazer esse cortezinho. Vou aplicar. Põe ela aqui em uma parte de baixo. Ok. Mais ou menos. Eu vou mesclar ela com a camada de baixo. Que é pra ela ficar mais escura, tá? Mesclo ela. Então, vem aqui. Modo de mesclagem. Posso colocar a multiplicação. Que a multiplicação escurece. Tá vendo que ficou bem escuro ali. Aí se você falar. Ah, não. Tá muito escuro. Eu não queria que ficasse tão escuro assim. Aí você pode colocar o adicionar. Só que o adicionar fica muito clarinho. E sobrepor. Vou colocar aqui o sobrepor. Porque o adicionar vai ficar muito claro. Quer ver? O adicionar fica assim. A não ser que você use a opacidade também. Você pode colocar adicionar. E usar a opacidade. Mas deixa eu testar aqui o sobrepor. Ah, o sobrepor fica melhor. Então, não vou nem testar a opacidade. Vou deixar no sobrepor. Porque eu prefiro que fique mais escuro. Pra me colocar as letras aqui. As fontes, tá? Então, pronto. Agora eu já consegui o resultado que eu queria. Agora eu vou colocar. Tem mais imagem ainda, né? Pra colocar aqui. Antes de colocar os textos. Tá? Então eu vou pegar aqui essa fumaça aqui. Eu vou pegar ela. Porque ela é meio colorida. E vai combinar com o que tá lá. Agora. E vamos colocar aqui em cortar. A gente corta um pouquinho dela aqui, ó. Em cima, embaixo e dos lados, tá? E ir utilizando o desfoque pra suavizar as bordas. Ok? Aplicar. E aplicar de novo. Colocar aqui. Vai ficar mais ou menos aqui. E agora você vai pegar e vai aplicar o modo de mesclagem. Ok? Então, essa... Eu vou apagar ela um pouquinho mais até aqui. Assim. Então eu vou voltá-la aí. E vou cortar ela bem assim, ó. Vou aplicar. Isso. Agora a gente volta aqui. Clica aqui. E coloca o modo de mesclagem em tela. Oh, divisão, né? Toda hora eu falo tela. Porque eu penso que eu tô no Corel. Aqui é Photoshop. Photoshop no computador. Não é Photoshop, não. Tô brincando, tá? Mas o fotoeditor é uma alternativa para o Photoshop no celular, tá? Então eu vou diminuir bastante isso aqui, ó. Ok? Pra mesclar ela bem. Subo aqui até a altura do braço, mais ou menos aqui. E que eu tenho que deixar espaço para eu colocar minhas informações ali embaixo, tá? Pronto. Aí eu já bloqueio essa parte ali. Já deixo ela já bloqueada já para não ficar me atrapalhando depois. Então eu já vou aqui. Eu vou bloqueando tudo. Tá? Então veja se não tem nada. Ó, o que que tá desbloqueado aqui? Essa opção aqui, ó. Já bloqueia tudo. Pessoal, deixa tudo bloqueado aí para não atrapalhar. Tá? Então depois vai atrapalhar a gente. Se você precisar mexer, você vai lá e desbloqueia. Igual eu vou precisar mexer agora com a borda aqui. Então eu vou ter que desbloquear ela para poder encaixar certinho. Então. Pronto. Desbloqueou. Eu volto lá e bloqueio novamente. Pronto. Bacana. Então agora vamos buscar o restante das coisas. Vamos pegar agora essa nuvozinha aqui. Vou cortar ela até aqui. Vou aplicar. Eu coloco ela aqui, ó. Mais ou menos. Vou diminuir o tamanho. E aí eu vou cortar ela mais, tá? Então eu vou vir aqui. Vou cortar ela aqui. Isso. Melhor. E diminuir o tamanho dela. Agora eu vou duplicar, tá? A gente duplica. Vindo aqui. Já para o outro lado. Clico aqui. Vou virar ela aqui na horizontal. E giro aqui. Clico aqui para fora para confirmar. Vamos ver como é que ficou. Perdão. Aqui no modo de mesclagem. A gente põe em divisão, né? E divisão para aquela outra lá também. Clico aqui. Clico aqui. Pronto. Mesclagem e divisão, tá? Para as duas. Pronto. Agora vamos buscar lá uma outra imagem que nós temos aqui. Pronto. Eu aplico essa aqui. Essa aqui, ó. Ela vem com opacidadezinha, né? Mas essa opacidade, ela herdou daqui, ó. Que eu já tinha aplicado na outra. Então, ele sempre herda a opacidade do objeto anterior, tá? Vou deixar ela aqui. Vou cortar um pouco ela aqui, ó. Que ela está muito grande. Então, a gente corta um pedaço dela aqui. Pronto. E ela... Esse corte foi seco, tá? Então, vou ter que voltar lá. Não pode ser corte seco, não. Pronto. Vamos vermos aqui. Clica aqui. Vou cortar nessa opção aqui, onde está a letra S. Porque, às vezes, a gente esquece. Fica lá na letra A e lá é seco, tá? Eu clico aqui, ó. Clico de fusão aqui, ó. Pronto. E aplico. Está vendo que agora? Aí ela mescla, né? Que legal. Pronto. Agora a gente vai duplicar, tá bom? Jogo para o outro lado. E agora eu tenho que espelhar. Para espelhar, eu clico aqui e mando virar aqui na horizontal. Eu procuro encaixo para ela. Encaixo certinho. Ok. E... Modo mesclar, divisão, tá? Modo mesclar, divisão. Pronto. Coloquei ali. E agora vamos estar colocando as informações de texto, né? Os textos aqui na nossa imagem, tá? Então, toda essa parte aqui feita. Vamos bloquear todo esse background aí. Se você quiser adicionar uma opacidade, assim, que você pode. Mas agora nós vamos bloquear tudo. Seja tudo bloqueado, ok? Bacana, né? Ok. Então, vamos aqui no texto. O foto editor, quando você entra na opção de texto, você vem em propriedades. Para mudar a fonte, você vem aqui nessa opção. Essas fontes são as fontes que eu instalei e coloquei nos meus favoritos. Para fazer isso, eu tenho um vídeo onde eu ensino a instalar. Também vou deixar o link na descrição. Também vai aparecer na tela final desse vídeo. Se você quiser ir lá no final desse vídeo, ver na tela final lá, você pode acessar esse vídeo. Para você estar vendo, tá ok? Como se instala essas fontes. Depois das fontes instaladas, aí você vem em personalizar. E vai aqui em home. Aí você vai na pasta onde você salvou as suas fontes. Geralmente é aqui em DCM. E agora você abre Shattered Fold. E as fontes estarão aqui. Então, aqui eu tenho a pasta Adobe Fonts. Que já estão ali instaladas. Então, eu vou... Tem a fonte Helvética. Eu vou abrir Helvética para você ver. Então, abre Helvética aqui. Seleciona a pasta. Aqui estarão as fontes. Para adicionar os favoritos, basta ativar essas estrelinhas aqui, ó. Que aí elas já vão para os favoritos, ó. Aí está dizendo que eu posso gravar até 50 favoritos. Porque eu já coloquei mais de 50. Então, para colocar mais, eu teria que tirar alguns dos favoritos que eu já tenho lá, tá? Vou lá para os meus favoritos aqui. Eu vou usar essa fonte aqui. Então, aqui para mim, voltar, eu volto para texto. Escolho a cor. E eu vou colocar branco. Dou OK. E aqui, ó. Se ele tiver duas cores, se, por exemplo, que tiver uma outra cor, que não seja... É... Ele vai estar em gradiente aqui, tá? Então, para colocar uma cor só, você ativa essa opção. Essa aqui, ó. Que aqui, ele vai trazer para o gradiente e vai te dar duas cores, ó. Aí, você vai poder fazer um gradiente, alguma coisa. Mas eu quero só uma cor. Então, eu ativo branco. Eu quero branco. E dou aqui para ele trabalhar só com branco, tá? Bacana. Então, eu já clico em aplicar. E volto para texto, para digitar o texto. E aqui eu vou colocar em caixa alta. E eu vou digitar, então, a palavra gratidão. Pronto. Digitei. Agora, isso é aplicar. Pronto. Vou colocar o texto. Tá? Então, eu vou colocar aqui o nome culto de. Então, eu vou digitar aqui a palavra culto de. Então, eu venho em propriedades. Primeiro, eu mudo a fonte, né? Vou utilizar a fonte Montes e Serrat. Como eu disse, eu posso utilizar três modelos de fonte. Mas tem que ser fonte que combine, pessoal. Tá? Então, aqui eu tenho essa Montes e Serrat Bold. Eu acho que ela vai ficar um pouco... Eu quero uma mais magrinha, uma mais light. Aqui, ó. Coloca essa média. Vai ficar legal. E agora, eu tenho que mudar aqui a cor, né? Então, eu volto para texto. Clico aqui na opção de cor. Eu disse que vou usar um laranja. Já que é cor para web, eu vou colocar uma cor vibrante aqui. Laranja. Ok. Vou aplicar. E eu tenho. Só que esse laranja está gradiente, né, pessoal? Ó. E ficou muito grande, tá? Eu não quero grande, porque eu quero que ele fique bem pequeno. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. E vindo aqui em outros, eu tenho o tamanho do texto. Ele está a 103. Posso clicar aqui e colocar metade. De 103, que eu coloco 50. E eu vou marcar a opção manter proporção. Tá? Que aí eu posso redimensionar meu texto sem distorcer. Eu nunca posso distorcer um texto, porque senão eu mudo a característica da fonte. E eu não quero mudar a característica da fonte. Né? Tem que voltar para texto, porque aqui está duas cores. Então, eu clico aqui, ó. Vai ficar uma cor só. Tá? E ali eu não quero aquele tom ali. Eu quero um laranja. E ele está amarelo. Então, é lá esse tom que eu quero, tá? Dá uma aplicar aqui. Ó. E agora, clica aqui para combinar. Pronto. Agora, eu vou aplicar. Bacana? Então, eu coloquei já o tamanho que eu queria. E vamos ver. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar para você é quanto às margens. Coloca a margem. Eu vou aumentar só um pouquinho. Pode aumentar para dar mais visibilidade também. Está muito pequeno, né? Essa foto aqui, quando eu clico, ó. Ela seleciona. Eu vou vir aqui e vou bloquear elas, tá? Ó. Clico no cadeado. Ok. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma margem de segurança aqui, clicando em formas. Aqui em formas, eu tenho um retângulo. Se ele estiver aqui em preenchimento, ele estiver ligado. Você clica em desligar para desligar o preenchimento dele. Tá? E vem na opção de contorno. E aqui você escolhe a cor do contorno. Vou colocar um verdezinho. Geralmente, eu uso verde para fazer margem. Tá? E aqui, ó. Uma cor só. A espessura você escolhe aqui, ó. Ok? Dá um aplicar. Aí eu vou posicionar ele aqui no meu texto. Minha arte aqui. Então, isso aqui é margem. Não é moldura. É margem, tá? Mas você pode utilizar como moldura. Se você quiser usar como moldura, você só coloca a cor para branco, ao invés de colocar essa cor aí. Aí você pode também deixar como moldura. Não tem problema também não, tá? Eu vou bloquear para ele não sair do local. Cliquei aqui em bloquear. Pronto. Aí, no final de tudo, eu tiro ele. Aqui tem um outro objeto ali que eu lembro que eu vou bloquear também para não me atrapalhar. Ok. Então. Pronto. Então, agora eu vou trabalhar aqui agora com os textos. Bloqueia todos esses objetos que não estão bloqueados. Aquelas nuvens ali. Se não estiver bloqueado aí, vai te atrapalhar. Deixa só os textos sem bloquear. Tá? Pronto. Então, eu tenho os dois textos colocados. Agora eu vou colocar aqui o nome da igreja. Eu posso utilizar essa mesma fonte aqui. Então, eu vou pegar ela e jogar lá para cima. Então, eu pego aqui e clico em duplicar. Aí eu jogo aqui para cima. Então, aqui será o nome da igreja. Eu vou marcar aqui para você editar. Aqui eu vou mudar. Eu coloco igreja, assembleia de Deus. Não vou escrever o ministério agora. Atenção para esse quesito. Então, eu vou aplicar. Aí eu coloco ali em cima. Esse nome, a altura está boa para o nome aqui. Mas a largura em relação ao que eu tenho aqui embaixo está muito grande. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar o nome gratidão. Vou aumentar para destacar ele mais em relação aos demais aqui. Então, eu aumentei o nome gratidão. Depois eu pego o nome culto. Vou colocar ele aqui. Ok? Aí o culto, eu acho que já ficou muito pequeno agora. Aumento um pouquinho. Pegando do início até a letra T ali. E esse nome aqui, nós vamos mudar a fonte. Vou colocar essa mesma fonte aqui. Então, eu vou clicar aqui no editor. E tem que mudar a cor também. A cor é branco lá em cima, tá? Branco. E clica aqui para ser branco também. E propriedades eu mudo a fonte, tá? Então, aqui ela está mostrando serrate. Vamos colocar a fonte da Adobe lá. Essa fonte, né? Pronto. Para o nome assembleia de Deus. Eu aqui aplico. Então, ela vai ocupar menos espaço nas laterais. E eu vou diminuir um pouquinho aqui. Colocar ela aqui mais ou menos. Clico aqui fora. Então, quando eu coloco, eu tenho que olhar a leitura como um todo. Tenho que ler o nome assembleia de Deus lá. Olhando para os demais elementos aqui como um todo. Para eu ter uma harmonia aqui nesses nomes. Então, aqui eu posso aumentar só um pouquinho mais. Não posso aumentar mais do que isso. E já está bom. Se eu aumento mais do que isso, já quebra a legibilidade. Então, já sai da harmonia. Está vendo? Eu tenho ali igreja assembleia de Deus. Ah, mas o nome da igreja está muito pequeno. Não. Olha a visão desse cartaz aqui lá no Face. Você está conseguindo ler bastante bem o nome? Está bem visível? Então, está. Isso é questão. E pode aumentar um pouquinho mais aqui. Ele só não pode ultrapassar esse aqui. Gratidão. Ele não pode ficar maior do que o nome gratidão. A hierarquia é essa. Está vendo? O gratidão está comandando a hierarquia. Então, ele não pode ficar maior. Então, eu vou pegar ele aqui e coloco ali. Pronto. Ali está bom. Porque eu ainda tenho um outro nome que eu vou colocar aqui. Então, eu vou duplicar esse texto agora. Vem aqui. E eu duplico ele. E coloco aqui embaixo. Bom, aqui embaixo eu já não vou colocar essa mesma fonte lá de cima. Eu vou colocar essa aqui que eu usei aqui. Que é a Montserrat. Então, eu seleciono, clico aqui e nas fontes aqui eu coloco a Montserrat, só que uma light ou mais fininha. Vou pegar essa aqui, light. Ok. E aplico. Olha só. Aí você vai ver a harmonia que a gente consegue. São duas fontes diferentes, mas que combinam. E uma light com uma fonte bold bem encorpada. Olha lá. Ministério de... Só que o nome tem que ser outro nome, que é o ministério agora. Então, vamos editar a palavra ministério. Clico aqui. E vamos mudar aqui de ministério para... Ou de igreja para ministério. Ministério de Madureira. Pronto. Aí eu aplico. E clico fora para ver. Olha só. Visibilidade. Você vê como é que já ficou legal? Olha a harmonia, pessoal. Ó. Então, agora vamos lá. Aqui agora eu vou colocar com essa mesma fonte aqui. Vou duplicar. E vou arrastar aqui para baixo aqui, nessa posição embaixo aqui, ó. Para que é isso aqui? É para eu colocar a data, tá? Então, eu vou vir aqui e editar. E eu coloco a data. Então, vai ser quarta-feira. Pronto. Às 19h30, aplica. Ok? Aí agora está muito grande em relação ao nome, está vendo? Ó. Então, eu vou pegar aqui e vou diminuir. Ok. Então, vamos continuar. Então, eu vou duplicar esse nome aqui. E eu vou colocar aquele aqui embaixo, tá? E agora vamos editar e vamos colocar o local. Pronto. Coloquei, aplico e vou colocar aqui embaixo. Aí eu vou diminuir o tamanho. Aí o nome do endereço já tem que ser menor do que a data, tá? Aqui, ó. O nome está combinando. Laranja com laranja está legal. Não ficou ruim. Mas se você quer dar mais ênfase para a data, então a hierarquia funciona aqui também na cor. Vou mudar a cor desse aqui. Quando eu mudar a cor desse para branco, o laranja vai estar destacando a data. Então, é outra sacada que você pode estar utilizando. Então, eu pego aqui, ó. E mudo para branco. Dou ok. Aí eu... Aqui eu coloquei branco também, mas era só igualar aqui, tá? E aplico. Olha lá. Olha só a diferença que houve agora na arte. Ok? Então, bom. Quanto à margem aqui. Isso aqui é margem. Então, vindo aqui, se você quiser deixar ela como margem, ela vai estar abaixo dos textos aqui. Aqui está ela. Eu, como margem, eu tenho que ocultar. Eu clico no olhinho. Pronto, ela some. Aí fica o texto sem moldura, né? Só como margem, que é exatamente aquilo que eu quero. Se você quer deixar ela como moldura, você ativa o olhinho. E com ela selecionada aqui, você vai selecionar a camada dela, desbloqueia ela. E você vai mudar a cor dela. Então, aqui eu vou aqui em preenchimento. Pronto. E eu mudo aqui para branco. Clico aqui para confirmar as duas cores branco. Você pode aumentar a espessura também, ó. Então, aplicar. E pronto. Vai funcionar como margem. Lembrando que o texto vai funcionar como moldura, perdão. Lembrando que o texto tem que estar distante, não pode estar afastado. E aqui o nome Madureira. Se você quiser dar um pouquinho mais de legibilidade para esse nome. Também você pode vir aqui e colocar, mudar a fonte, que ela está light. Você fala, ah, eu não gostei. Eu queria que o Madureira aparecesse mais. Tudo bem. Você vem aqui, está light. Você põe uma normal. Está aqui, ó. Tem uma médio. Pode colocar uma média ou pode colocar uma regular. Mas a regular não vai mudar muito em relação à light. Então, coloca a média. Tá? Então, eu coloquei a média. Está vendo? Então, a de cima é bold e a de baixo é média. Se eu não coloco bold com bold, não fica legal. Está aparecendo bem. Ah, não. Mas eu queria que aparecesse mais. Está pouco. Está bom, rapaz. Se você quer que aparecesse mais, aumenta o zoom aqui para a gente ver aqui. E vamos fazer esse trem aparecer mais, então. Se eu quiser colocar uma sombra aqui, eu coloco com ela selecionada. Eu venho aqui. Eu venho em efeitos. Eu tenho sombra. Eu clico aqui na opção de sombra e aumento a distância. Vou olhando lá. Está vendo? A sombra já apareceu na letra. Vou aqui em borrar. Deixar ela bem borrada, para ficar bem borrada atrás mesmo. O ângulo eu vou deixar centralizado aqui. Para ela ficar atrás. E aqui, eu posso estar fazendo isso aqui. Pronto. Já vai dar um destaque. Ok. Volto para cá e dou um aplicar. Olha lá. Então, você vê que já destacou bastante. Você já consegue ler bastante. Deixa eu ajeitar a margem. Pronto. Eu não vou usar essa margem, tá? Eu vou deixar sem. Aí, se você quiser usar a moldura, você usa. Eu vou deixar sem a moldura. Agora, para salvar, você vem aqui, ó. Aplica. Uma vez que eu faço isso aqui, ele vai mesclar. Não vou conseguir mais fazer nenhuma outra alteração na arte, tá? Isso aqui vai finalizar tudo. Ok. Então, para salvar nosso projeto, nós iremos aqui, ó. Na opção salvar. E agora, basta, se você quiser salvar em PDF, você vem nessa opção. Se você quer como imagem, JPEG, você clica aqui. E agora, você pode escolher entre salvar na galeria ou salvar no seu cartão SD. Eu vou salvar aqui na galeria, tá? Pronto. Imagem salva com sucesso. Para encontrar essa imagem, agora basta você vir lá na tela inicial do seu celular e você encontrará e poderá, então, estar abrindo o seu projeto. Então, abrindo aqui a minha galeria, eu vou procurar identificar essa arte na pasta do fotoeditor. E ela vai aparecer aqui. Eu vou visualizar ela aqui no meu computador, que no computador eu consigo ver ela com resolução melhor do que aqui na tela do BlueStakes. Então, eu salvei a imagem aqui para o meu Windows e eu vou abrir ela no Windows, no meu computador, para a gente ver essa imagem que nós fizemos lá no celular, com toda a qualidade, com toda a resolução que ela tem. Então, aqui você pode ver que apesar de eu ter feito a imagem, a arte, lá no celular, ela acabou ficando aqui com a resolução excelentíssima, como a arte que você faz aqui no computador mesmo. Então, em altíssima qualidade. Então, eu indico para você, o fotoeditor é o melhor aplicativo para você estar fazendo aula. Só para você entender o que eu estou falando aqui, eu gravo essas aulas nesse aplicativo aqui, pessoal, chamado BlueStakes. Esse aqui, BlueStakes, tá bom? É um emulador de Android que você instala no seu computador e você simula aí, como se você estivesse gravando em um aparelho celular. Mas, na verdade, isso aqui é um emulador de Android, então ele funciona como se fosse um celular. Tem muita gente que já conhece, né, BlueStakes aí. Se você não sabe o que é BlueStakes, ele digita aí no YouTube e você vai aprender mais sobre ele. Então, eu utilizo ele para gravar porque eu gravo a tela do meu computador e eu tenho um aplicativo aqui, que eu comprei e é muito bom, que eu utilizo para gravar, que é o Camtasia, onde eu não apenas gravo, mas eu edito todos os meus vídeos. Então, para mim, é bem mais prático estar gravando na tela do computador do que na tela do celular. Além do mais, na tela do celular eu não tenho o cursor do mouse para estar interagindo com vocês, mostrando onde eu estou indo com as ferramentas. E aqui eu tenho toda essa facilidade. Eu posso mostrar para você certinho. Você não fica tentando adivinhar onde é que eu estou clicando, tá bom? Por isso que eu gravo aqui no computador utilizando BlueStakes e eu utilizo o Camtasia Studio Record, o mesmo que eu utilizo para gravar minhas vídeo-aulas do computador, ok? Então, é assim, um forte abraço e até a próxima aula.